Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos os mais um vídeo de reação aqui no meu canal No vídeo hoje a gente vai ter reação de salsicha e de tinta superior no canal do Iron Master Atrasaram o meu lanche E bora lá galera, confesso aí do canal do Iron Master, eu realmente estou bem, os seus corraços são aí galera Pois como vocês sabem, quando se trata do dia 1 de abril, aí vocês estão ligados com o papai dos abatatos e o Iron Master Gostam de destacar alguns sons diferenciados aí galera, expostos a alguns sons diferenciados fora do Coman E como esse ano não é diferente aí, vem o Iron Master galera, postando o som de um personagem, sim de uma entidade aí muito poderosa Que é o salsicha e tinta superior aí, essa entidade aí galera, que realmente fala até o Goku, instala vários personagens da Fick Sank Quem discorda aí é muito fanboy galera, mas realmente eu estou bem ansioso com a sensação do Iron Master galera Pois com certeza vai destacar muitos dos feitos desse personagem aí galera, que é essa entidade aí, o salsicha com instinto superior aí Que nem mesmo o Goku galera, esperava aí que esse personagem dominasse essa técnica dos anjos, digamos assim O Goku chora no banho galera, aí perto do Salsicha, então realmente eu estou bem ansioso com a sensação do Iron Master galera Pra ver aí tudo o que ele destacar dessa entidade, dessa lenda aí da internet aí, o salsicha com seu instinto superior Então bora lá, confeita aí do canal do Iron Master E play Caraca Cadê a humildade, salsicha? Cadê a humildade, salsicha? Cadê a humildade, 000000001% Desvio do seu soco, não pode me acertar Esse salsicha aqui sabe muito bem brigar Escove o meu filho, vamos embora Já derrotei, todos podemos comer agora Rabi, desenhar todos os cantos do mundo Que o mais forte de todos está aqui Aquele que anda com uma turma do barco A ficção chora perto do Salsicha Quem é Goku? Ficção é bom. Fico superior não, aí a rota técnica, além da compreensão do Goku. Fico superior não, não importa a sua crença, ode ajoelhar e começar a rezar. Fico superior não, não importa a sua crença, ode a sua crença, ode a sua crença, ode a sua crença, ode a sua crença. Que foda, hein? Foda demais Galera, chegando ao fim do rap do Salsicha Instinto Superior Do canal do Iron Master, eu realmente curti minha intenção Pois destacou, galera, todo o poder dessa lenda Dessa entidade poderosa E até mesmo aí, galera, com 1% do seu poder Toda destruição e toda catástrofe Que ele pode causar no universo, galera Só com apenas 1% do seu poder O que eu achei errado aí do Iron Master, galera Nesse som aí, vamos dizer assim, uma audácia Foi ter colocado o nome do Naruto Quem é Naruto perto de Goku E logo perto do Salsicha, galera Mas realmente esse som ficou muito incrível aí, galera Pois destacou todos os feitos dessa entidade E até mesmo aí o que acontece em atrasarem o lanche dessa entidade, galera Vocês sabem muito bem E também aí, galera, a ficção é pouco pra esse personagem aí Esse Salsicha aí Ele pode querer até mesmo a quarta parede E poderes além da compreensão, galera E realmente esse som aí, galera O Iron Master ficou muito incrível Pois destacou todo o poder dessa entidade E todos os seus feitos E até mesmo aí os personagens que não se comparam a ele, galera Então realmente foi um som muito incrível aí E que eu realmente curti muito aí, galera Mais um som especial aí de 1º de abril Que eu esperava pouco aí Mas realmente me superou mais do que eu esperava Já que o Salsicha é um personagem muito poderoso E uma entidade, galera Além da compreensão E até mesmo aí o poder que ele usa Não é Extinto Superior Na minha opinião Um poder longe da compreensão do Goku, galera Extinto Superior é pouco para o Salsicha aí Com todo o seu poder Mas realmente foi um som muito incrível aí, galera Do Iron Master E eu realmente curti muito aí Foi as cenas destacadas desse som, galera Mostrando ele usando todo o seu poder aí Apenas 1% Mas é isso, galera Chegando ao fim mais aqui no canal Se gostaram Já clica e bota o like E se você ainda não está conhecendo o canal Agora já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Não esquece de se inscrever Para ficar feliz Aqui no canal É isso, galera Valeu, tamo junto Até o próximo vídeo